O encontro foi realizado no Complexo Esportivo Barro Preto. Foi um domingo de muitas atividades recreativas, canto e orações. O encontro do Dia Nacional da Juventude da Diocese de Palmas Francisco Beltrão deveria ter sido realizado no dia 29 de outubro, mas em função das fortes chuvas, foi transferido para o dia 3 de dezembro. Este ano, os jovens refletiram sobre o tema da campanha da fraternidade, a chaga da fome, com a citação bíblica do livro de Lucas 9,17. E todos ficaram saciados. Ao final do encontro, os jovens realizaram a tradicional caminhada. Do Complexo Esportivo Barro Preto, eles foram até o centro da cidade de Coronel Vivido. Boa, pra hoje!